Uma área residencial. Segundo a polícia militar, a vítima morava em uma das casas. Pedro, Luiz, Góes e Silva eram do Rio Grande do Norte e teria chegado em Goiás no mês de fevereiro com a esposa. Os policiais não sabem a motivação, apenas que o homem foi morto a tiros no meio da rua, próximo a uma caminhonete estacionada. Segundo testemunhas, o assassino chegou em um veículo e após efetuar os disparos, fugiu do local.